Olá pessoal, tudo bem? O importante informação, foi feito um acordo entre a Defensoria Pública da União e o Ministério da Cidadania, de modo que semana que vem vai ser aberto um canal de contestação e eu vou explicar aqui nesse vídeo pra você, tá bom? Antes, porém, eu quero pedir pra que você assista todo o vídeo, pra que não fique nenhuma dúvidas. Muitas vezes a pergunta que você faz, eu já respondi no vídeo, então dá uma olhadinha em todo o vídeo pra que não fique nenhuma dúvida. Se você gostar, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, se não sabe, vai descobrir, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Pois bem, vocês sabem que eu já orientei aqui vocês que foram negados, você que foi negado o auxílio emergencial e que você entende que a decisão não foi correta, não foi justa, que os motivos ensejadores da negativa do auxílio emergencial não se configuram como verdadeiras. Já te expliquei que você deve entrar no Juizado Especial Federal, é uma opção, entrando com a ação judicial lá, ou então você pode acionar a Defensoria Pública da União, a DPU, entrando no site da DPU, contatos. Clique em contatos que você vai ter o número do telefone e e-mail dos defensores públicos federais da sua região, do seu estado. Pois bem, diante de várias procuras, milhares de pessoas procurando a DPU por se sentirem lesadas na negativa do recebimento do auxílio emergencial, a DPU, ali por meio do Defensor Público-Geral da União, o senhor Gabriel Farias, juntamente com o Ministério da Cidadania, Onyx Lorenzoni, fizeram um acordo, fizeram um acordo em que será estabelecido, segunda-feira, dia 22, um portal de contestação. De modo que a própria Defensoria Pública, juntamente com o Ministério da Cidadania, vai avaliar as contestações. Você vai entrar no site e você vai fazer a sua contestação. Você vai falar lá, mostrar o porquê que foi negado e vai dizer, comprovar que o motivo ensejador da negativa não é verdadeiro. O próprio pessoal da Defensoria Pública da União vai analisar os casos. E aquilo que for possível se resolver na esfera administrativa, o que é isso? Sem ação judicial, será resolvido. Junto à Dataprev, que tem um banco de dados das informações, todas ali em que são feitas as análises, para chegar no resultado, se você é elegível, ou se você não é elegível. Então, a Defensoria Pública vai usar de todo esse ambiente para chegar à verdadeira situação, se você é elegível ou não. Se a situação ensejadora da sua negativa é verdadeira ou não. Após isso, de forma administrativa, e se mesmo assim você entender que está sendo lesado, aí sim a Defensoria Pública da União entrará com a ação judicial pertinente. Isso visa evitar a judicialização de milhares e milhares de ações judiciais referente ao auxílio emergencial. O que eu já disse aqui, que na minha concepção, mesmo havendo esse portal, mesmo havendo essa ajuda pela Defensoria Pública da União, mesmo assim eu reitero, serão milhares de ações judiciais. Em decorrência da falta de organização, da falta de um banco de dados realmente atualizados para que a data prévia chegue na realidade fática real da pessoa, dizendo se ela é elegível ou não de fato, de forma verdadeira. Então, mesmo assim vai haver sim milhares de ações judiciais. Mas enfim, esse portal com essa parceria do Ministério da Cidadania, juntamente com a Defensoria Pública da União, será muito importante, porque isso vai evitar a judicialização, até porque em muitas situações o caso é fácil de se resolver. O caso é muito fácil de se resolver, como por exemplo você, que diz que você recebe um benefício previdenciário e você não recebe. Quando diz que você tem a carteira assinada e você não tem, isso é uma situação fácil de se resolver. Basta ter realmente esse ambiente de contestação com a ajuda da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública é responsável por defender o seu direito. Você que está em uma situação de vulnerabilidade social e não consegue ter acesso ao judiciário, a Defensoria Pública existe exatamente para fazer esse meio campo, para ser o advogado, o seu advogado e chegar à justiça ao caso concreto, defendendo o seu direito. Então, tendo a Defensoria Pública ali envolvida, eu acredito que muitos, milhares de casos serão resolvidos de forma administrativa, sem nenhuma complicação e sem nenhum ensejador que leve ao judiciário. Mas essa notícia é boa. Segundo o Ministério da Cidadania, Onyx Lorenzoni e Gabriel Farias, o Defensor Público-Geral da União, segunda-feira, dia 22, será oportunizado um canal ali de contestação, em que os defensores públicos estarão envolvidos. E diz que vai ter como você entrar em contato com o defensor público da sua região. Cada estado, cada região tem os seus defensores públicos, concursados que estão ali para te ajudar. Vai ficar mais fácil, porque vai haver uma regionalização das contestações. Isso vai trazer uma maior aproximação, e uma maior oportunidade de realmente chegar à situação concreta e à justiça, ao caso concreto. E mais informações eu deixo você aqui do canal, muito bem informado. E não se esqueça, tá? Dia 28, no último domingo deste mês, aqui no canal, terá um sorteio de R$400,00 para você que é inscrito no canal. As regras estão no link aqui na descrição desse vídeo. Veja as regras e participe, tá bom? Esse é o Black, dizendo boa tarde, boa noite e bom dia para todos vocês. E pessoal, não se esqueça, qual é a sua opinião? Será que agora sai esse portal de contestação? Espero que sim. O que você acha? E não se esqueça, curta, comenta, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.